Música Música Sem que você saiba Há um anjo que te guarda E ele guarda os segredos Da cura e proteção Um anjo caído Procura alguém pra guardar E dança Entrando Sem parar e sem parar Música Sem que você peça Sempre à beira Abrigo Pro fim do inverno A brisa na febre Do verão Abrigo Pro fim do inverno A brisa na febre Do verão Quem salva Quer salvação Canta só pra ouvir a canção Procura Como um louco Procura A própria cura De bar em bar em bar Vai em bar em bar A fim de encontrar Abrigo O frio do inverno A brisa na febre do verão Abrigo O frio do inverno A brisa na febre do verão Quem salva quer salvação Canta só pra ouvir a canção Procura como um louco Procura a própria cura Ajuda a guardar Ajuda a guardar Ajuda a guardar Ajuda a me De bar em bar em bar A fim de encontrar Abrigo O frio do inverno A brisa na febre A brisa na febre Do verão Abrigo O frio do inverno A brisa na febre Do verão Quem salva Quer salvação Canta só pra ouvir a canção Procura como um louco Procura a própria cura Quem salva quer salvação Canta só pra ouvir a canção Procura como um louco Procura a própria cura Ajuda a guardar Ajuda a guardar Ajuda a guardar Ajuda a guardar Ajuda Obrigado.